Arridozinho Ropi o iretazhar, hitaz, n'gawsh an awa madash Awa madash, ya roon, awa madash Ropi o iretaz, n'gawsh an awa madash Awa madash, ya roon, awa madash Una duyци, mangyel boven, sacric, ee, ghawa madax Äua madax, ya roon, awa madax Altyu, 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 gayet azul, ghawa madax Ayavada, ya roon, awa madax O que você aprende tarde? Eu aprendo. Então mais uma boakeep médica do mundo? Eu vedo. Eu vedo. O Tische Michel é mal a menor ontem, Cheique a Fiquei, Orrei, Cheiquei, Hoje ele é mal a menor ontem, Hoje ele é mal a menor ontem. O Tische Michel é mal a menor ontem, Música 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 O que é o que é o que é? 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 O que é?